Momento histórico na limpeza pública de Coelho Neto. Trabalhadores da limpeza pública de Coelho Neto receberam fardamento, equipamento de trabalho e de proteção individual. É o governo municipal trazendo mudanças que refletem na qualidade dos serviços prestados e na valorização dos trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Essa é mais uma ação importante realizada pela administração municipal. Prefeitura de Coelho Neto, construindo a cidade que queremos.